Provavelmente esse vai ser o vídeo mais aleatório que eu tô postando nos últimos dias. Por quê? Porque eu falei um milhão de vezes que eu não ia mais testar remédio, que se não tava fazendo efeito, eu não ia mais comprar. Mas aí, eu resolvi dar uma segunda chance pra testar o Azink aqui agora, que vai ser a última vez que eu vou testar. A última? Testar não, né, gente? Se for testar, mas vai testar. Mas vai ser a última vez que eu vou tentar, e se não der certo agora... Não quero saber. Então, hoje é domingo, dia 10 de setembro. Eu não ia comprar o medicamento, aí, pra quem tá chegando aqui agora no vídeo... Gente, meu primeiro medicamento foi o Saxenda, sempre fiz com acompanhamento médico, recomendo que vocês façam também. O problema do Saxenda é o seguinte, eu nunca consegui ter saciedade com o Saxenda, né? E aí aconteceu que eu, mesmo aplicando, subindo as doses conforme a médica tinha pedido pra eu ir subindo semanalmente, não estava dando resultado. Exato. E aí, eu fiquei com medo de sobrecarregar muito o meu organismo, porque é um remédio forte, como sabemos. E aí, acabou que... Mesma coisa que tomar água. Não tinha saciedade, não inibia meu apetite, e o remédio custa caro. Aí, eu tentei tomar a Cibutramina, tudo isso tem vídeo aqui contando pra vocês, tá, gente? Tentei tomar a Cibutramina, mas não deu certo também. E o pior da Cibutramina é que a Cibutramina tem um efeito rebote. Então, ela, na verdade, ela, assim, não posso dizer que ela inibia a fome. Ela, tipo, dava uma certa inibida, assim, mas não era nada forte. Só que aí, se você parasse de tomar a Cibutramina, você voltava a comer igual um doido, assim. Parecia que você estava há um mês sem comer e precisava comer. Nossa, era horrível. Daí, eu usei, acho que durante um mês, mais ou menos, e eu tive que pausar, porque eu fui viajar, né? E aí, vocês sabem como que é levar medicamento dentro de avião, é um saco. Aí, eu parei nesse intervalo de tempo que eu fiquei na viagem sem comer. Eu parei uma semana antes de viajar. Foi caótico, porque aí vem essa vontade de comer absurda. E eu falei, não vou comer, não vou comer, não vou comer, fico me controlando e tal. Mas eu recebi, gente, foram vários relatos de gente falando sobre esse efeito rebote da Cibutramina. Então, se possível, não recomendo. É claro que cada corpo é um corpo e tal, mas eu recebi muitas mensagens de feedbacks iguais os meus, de relatos iguais os meus, sobre essa questão do efeito rebote. Então, eu não indico muito a Cibutramina por conta disso. Até porque, gente, a Cibutramina, diferente do Ozempic e do Saxenda, ela é um remédio pra depressão, né? Até por isso, pessoas que têm depressão não podem tomar o remédio, porque o remédio dá alguma alteração. Enfim, gente, não sou médica, então não sei responder essas questões médicas. Por isso que vocês têm que se consultar com o médico, conversar com o médico certinho, que ele vai saber explicar pra vocês. Mas o que acontece é o seguinte, eu fui na farmácia, então, eu comprei o Ozempic. O Ozempic, ele é parecido com o Saxenda, bem próximo, ó. O formato da caneta é exatamente o mesmo, você nem disse que é uma caneta diferente. Diferente do Saxenda, ele já vem com as agulhas. Esse aqui, a aplicação é semanal, tá, gente? Então, por isso que vem quatro agulhinhas. Pra você aplicar uma vez por semana, no caso, né? Então, como que funciona? No caso, a médica me pediu pra aplicar primeiro, durante as duas primeiras semanas, quinze, dezesseis cliques, eu até tenho que confirmar antes de fazer a aplicação. Então, você vai, a gente vai destampar aqui, vamos até fazer juntos. Então, ó, destampei aqui. Aí, a gente vai pôr a agulhinha, que é a mesma agulha que eu comprava pro Saxenda. A diferença é que no Saxenda, daí, tinha que comprar a parte, a agulha, né? Inclusive, gente, eu recomendo que vocês comprem no Mercado Livre, tá? A agulha. Você vai pagar, assim, você vai pagar em torno de... 100 agulhas, mais ou menos 30 reais. Então, você vai pagar em torno de 20, 30 reais numa caixa com 100 agulhas. E na farmácia, você vai pagar em torno de 90 reais. Então, sai muito mais barato se você comprar pela internet, né? Então, já tá aqui. Aí, lembre-se que aqui sempre tem uma tampinha antes da agulha, tá, gente? Ó, já até fez uma gotinha ali, não sei se vocês vão conseguir ver. Significa que tá bem encaixado, tá? Você não pode esquecer de tirar essa tampinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou confirmar aqui os cliques e vou mostrar pra vocês a aplicação, como é que funciona. Então, gente, são 19 cliques. Aí, aqui, ó, isso aqui é diferente também do... Saxenda, tá vendo que tem risquinhos aqui? Aqui, cada risquinho representa um clique. Nesse caso, como são 19, eu tenho que ir contando até dar 19 risquinhos. Então, peraí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 7, 8, 19... 19 cliques. Então, como é que eu fazia com a saxenda? Até tem um vídeo mostrando isso, tá? Molha um algodãozinho com álcool. Aí, você tem que dar um espaço de 2 a 3 dedos do umbigo, tá, gente? Não pode ser muito próximo do umbigo, não. Vou mostrar pra vocês. Aí, gente, eu não sei se tá num ângulo muito bom pra vocês, mas enfim. Deu lá um espacinho de 2 a 3 dedos. Depois, destaca a dobra, coloca retinho assim no ângulo de 90. E aí, aqui é o pulo do gato, ó. Tem que ficar apertando até zerar, até aparecer o zero aqui, tá? Vamos lá. Ó. Espera mais uns segundinhos. Soltou. Tirou. Pronto. Feito. Não dói nada, tá, gente? O ponto positivo do Zempic também é que você não precisa ficar se furando todo dia igual me furava por causa do saxenda, né, gente? Seu saxenda, você tem que ficar todo dia se auto-aplicando. E isso aí é horrível. Então, lembra de tampar aqui. Tirar. Se a temperatura ambiente, gente, for inferior a 30 graus, você não precisa pôr na geladeira, tá? Mas antes da primeira dose, né, se você utilizar pela primeira vez... Ai, foi aí no dedo. É bom você deixar na geladeira, tá? Como eu comprei e já fui aplicar, eu não deixei na geladeira, mas fica a minha dica pra vocês. E aí, gente, vou começar a gravar pra vocês como que vai ser, se vai dar resultado ou não. Precisa ir pelo menos de uma semana, tá, gente? Porque eu sei que vocês vão ver o vídeo e vão começar a me mandar mensagem, mas eu preciso ir de pelo menos uma semana. Pra gente ver como é que vai o andar da carruagem. Eu tenho uma avó na minha que ela emagreceu 18 quilos tomando o Zimpik faz uns 3, 4 meses, mais ou menos, que ela tá tomando. E ela também foi uma das que me falou, não, compra pra você testar, porque o Zimpik é bom e tal. Então, vamos ver, né, gente? É isso, gente. Se vocês quiserem acompanhar aí essa nova rotina de medicamentos, curte aqui esse vídeo, deixa seu like. Comenta pra mim se você já utilizou, quer utilizar, tal, tá utilizando, como é que tá sendo o resultado com o Zimpik, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.